Carleano Divulgações Cê tá doido só, o trem já começou Tem companhia, tem companhia, minha turma do chapéu, hoje é o trem de setor A turma tá atraiada, tá todo nos rodão A viola chorando, mais um pingão Vai no sal, vem avisa a galera que hoje a botina não tem discussão Cê tá doido só, o trem já começou Tem companhia, tem companhia, turma do chapéu, hoje é o trem de setor Cê tá doido só, o trem já começou Tem companhia, turma do chapéu, hoje é o trem de setor Cê tá doido só, o trem já começou Tem companhia, turma do chapéu, hoje é o trem de setor Cê tá doido só, o trem já começou Tem companhia, turma do chapéu, hoje é o trem de setor A turma tá atraiada, tá todo nos rodão A viola chorando, mais um pingão Vai no sal, vem avisa a galera que hoje a botina não tem discussão Cê tá doido só, o trem já começou Tem companhia, turma do chapéu, hoje é o trem de setor Cê tá doido só, o trem já começou Tem companhia, turma do chapéu, hoje é o trem de setor Cê tá doido só, o trem já começou 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 Que voce o casco grande